Miltinho Edilberto passou mais de 15 anos viajando por todo o Brasil. Pesquisou folia de reis, congada, catira, toca uma viola que não é brincadeira. Qual é o local brasileiro, Miltinho, que você considera o mais rico em matéria de folclore? Bom, é difícil dizer qual é o mais importante, porque eu viajei do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. Então eu vi o Bumameu Boi, os Reisados, desde o Centro-Oeste, Sudeste até o Odeste. Mas uma região que eu quero evidenciar, que no norte de Minas Gerais, além de Minas ter um estado todo muito rico em folclore, o norte de Minas, que é considerado uma das regiões mais pobres geograficamente, o Vale do Jequitinhonha é um reduto de folclore riquíssimo. É verdade. Fica quase na divisa com a Bahia, com o sul da Bahia, norte de Minas. Bom, e o que você anda aprontando ultimamente, hein? Bom, ultimamente, mais recente agora, eu me mudei para a cidade extrema, em Minas Gerais. E eu morando lá, montei uma orquestrinha de viola, junto com um violeiro de lá, o Marcial. E a gente pegou desde a molecadinha mais nova. É bom. Que em vez de começar a tocar uma guitarra, nada contra também, mas dê preferência para a viola, que é muito mais difícil. É, nada contra, mas é que o nosso é difícil. Não é? É muito mais. Bom, que maravilha. Mas antes, queremos ouvi-lo. O que você vai aprontar aqui? Bom, eu vou fazer a música minha, que é uma parceria com Osório Duque Estrada e Joaquim Manuel da Silva. Meu Deus! Não conheço esses caras. É, tadinho, já que eu estou aproveitando que eles estão lá no andar de cima, e estou falando que é minha também. Na verdade, é deles e de todos os brasileiros. Claro. E eu fui o primeiro a fazer o hino nacional na viola caipira. Hoje em dia eu vejo vários violeiros. Que bom, felizmente, fazendo esse número também. Graças a Deus. Graças a Deus. Maior estímulo, então, fazer o hino nacional na viola. Então vamos lá. O Hino Nacional na viola caipira. 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 Música Que maravilha ouvir o nosso hino nacional ao som de uma viola. Aliás, ele é bonito em qualquer instrumento, mas parabéns por você ter tocado tão bem o nosso hino. Obrigado. Essa música, há um tempo atrás, quer dizer, há alguns anos, ela era obrigatória a ser cantada nas escolas, todos tinham que aprender. Eu acho que nem precisa ser uma obrigação, né? Não obrigado pelo governo ou pelas instituições. A gente tem que conhecer, não é, a gente tem a preocupação, fala, ah, eu não quero ser muito verde-amarelista, mas se não for vai ser o quê? Os Estados Unidos é um grande país porque ele preserva a cultura dele. Pra tocar uma música brasileira, ela é difícil. No entanto, o nosso país, em todas as rádios, você liga, com exceção da radicultura, a gente tem a impressão, a gente tem a impressão que tá num outro país. Então, tudo que é bom do mundo inteiro é bem-vindo. Mas o hino nacional na viola caipira realmente é uma raridade. Primeiro o nosso, né? Com certeza. Primeiro que é nosso. Bom, vamos apresentar esses mineiros, então. Vamos lá? Orquestra mineira extremamente caipira. Extremamente, porque é de extrema. Extremamente. Então, vamos lá, vamos entrar. O que que é isso? Esses menininhos desse tamanhinho, tudo toca viola? Você vê, ó. As orquestras de viola, que nós temos maravilhosas orquestras, Geralmente é tudo marmanjo, né? É. Aí quando põe criança, põe pra facilificar de bibelô lá, de fundidinho no canto. Aqui são todos os violeiros solistas. Olha, que beleza. O método principal é do Marcial. Marcial Araújo, que é um grande violeiro. Ele era roqueiro antes, agora virou caipira, viu? Bom, gente, vamos aplaudir. Queremos ouvir música. Música. O som da viola bateu no meu peito do meu, meu irmão. Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai longe buscar. Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai longe buscar. Música. 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 Música.